Uma escada de acesso no Complexo do Alemão está quebrada há nove meses. Nove meses, já poderia ter nascido uma escadinha, né? Enquanto o conserto não chega, a população paga o pato. Imagina viver nove meses passando por uma escada tombada e com risco de cair dentro de um buraco. Difícil, né? Mas essa tem sido a realidade dos moradores das Palmeiras, no alto do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, desde que um trecho da escadaria da Ibirapitanga desabou. Choveu, né? Começou a chover e de repente ela caiu, tombou, né? Eu estava em casa, jantando, do parque, do susto que eu tomei, a parede veio abaixo, a escada veio abaixo. Tive que sair nas carreiras porque começou a invadir água para dentro da minha casa e eu tive que sair com a minha família. Tanto faz a escada como os postos estão indo junto, né? E morador aqui para passar é complicado. Eu estava subindo, estava escuro e eu me desequilibrei. E eu caí dentro do buraco. Me ralei todo, me machuquei, né? E assim, foi uma dificuldade para eu poder sair. E já há muito tempo que a escada está dessa forma. Está assim, eu caí. Existem mais pessoas que caíram também. Tenho o maior medo. Minhas pernas tremem muito com medo. Eu sigo nesse pau e quando eu vou virando assim, eu me seguro. Mas quando eu ir virando para trás, não tem um tempo que eu segurar, não. É muito ruim. Mas quando está chovendo, é pior ainda. E a escada, ela está deslizando, está descendo. Esperança, não tem muito não, né? Mas tomara que eles consertem isso aí, né? Está muito perigoso. Porque eles estão esperando o quê? Acontecer um acidente maior, pior, para eles poderem tomar providência. É o nosso apelo de todos os moradores aqui que precisam dessa escada. Que aqui é só o único meio da gente subir e descer. Então eu peço que eles possam vir. Não é dar nota. Nota a gente não quer nota. A gente quer que faça alguma coisa, porque a gente já está cansado de promessa. É só promessa. Infelizmente.